Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Vem! Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página 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 Da minha vida Da minha vida Pode bater, pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Eu tô... Ui, meu coração Perdoa Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Só por um instante Morando em meu peito Morando em meu peito E as noites E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol E estou morrendo Por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver A vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor Esse amor Ui, meu coração Me dá Quem gostou bate palma pra nós aí, né? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Você já não é mais como era antes E nem me deixar E nem me deixar Filma isso aí, galera, ó Caicó Eu sei cair Eu sei cair, existe amor Mas não vale a pena Vem te entender Eu sei cair A vida não tem graça sem você Quem vai começar a beber Quem vai começar a beber agora? Levante a mão, Caicó Eu sei cair Eu sei cair Eu sei cair Lembro quando nós nos conhecemos Lembro quando nós nos conhecemos Eu sei cair Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Caicó, vou deixar mais baixinho, quero ouvir vocês, vai! Eu não tenho tempo, eu não tenho amor Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo, eu não tenho amor Ui, meu coração! Não vale a pena em te entender A vida não tem graça sem você 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 Quando penso em você Fecha os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que vendo Não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Eu só queria ter do mar Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço Dá tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta o moço Sem ter visto a vida Quando penso em você Fecha os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Meus dedos longos Em versos tristes Em vento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia Faz nada do que me diz Me faz sentir alegria Eu só queria Ser do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço A tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Pois nos arrasta o moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando, fechando o verão É promessa de vida Nosso coração São as águas de março Fechando, fechando o verão São promessas de vida Mas no meu coração São as águas de março Fechando, fechando o verão Chegando o verão Promessa de vida Já relia os seus e-mails Me faz a vida Me faz sentir alegria Me faz sentir alegria Fico parado no tempo Peço em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo Vivo sofrendo em prato Em pleno e total abandono Me salva Quem me tira desse castigo Que mata Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Minha estrada Sem você eu não tenho destino Vem Me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Minha voz irá cruzar os oceanos Onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Me salva Vem me tirando esse castigo Que mata Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Vem a estrada Sem você eu não tenho A chuva já passou em alta estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Minha voz irá cruzar os oceanos Onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Quem gostou faz barulho aí pra nós E o coração vai dizer Que só você me faz feliz Preciso agora Leva a sério O que ele diz Quando só nascer será a hora Triste, mas eu tenho que partir Leva o seu aplauso na memória E o calor maior que recebi E o calor maior que recebi Ando e se vai longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu Eu vou embora Triste porque é hora De partir Leva o seu sorriso Na lembrança Na lembrança E a emoção maior que eu vivi Quando se vai longe Sem perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim É o coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração A dizer Que só você me faz feliz Preciso agora Levar a sério E retornar E quando se vai longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim É o coração É o coração É dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração É dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar Quem gostou faz barulho Com nós Aê Eu te falei Que não ia dar certo ficar com ele E me querendo perto, eu sei Eu sei, isso não é amor Tá vendo aí, me ligando em altas horas Soluçando, chorando, querendo ir embora Eu sei, aí lembrou de mim E eu tô aqui Com o carro ligado, sabe a banca de flores Estou aqui do lado, esquece suas coisas Pra deixar saudade, deixe o meu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar Chá de avião Eu te falei que não ia dar certo ficar com ele E me querendo perto, eu sei Eu sei Tá vendo aí, me ligando em altas horas Soluçando, chorando, querendo ir embora Eu sei Ah, lembrou de mim E eu tô aqui Sabe a banca de flores Sou aqui do lado, esquece suas coisas Pra deixar saudade, deixe o meu desejo E uma para Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto da vida pra gente se amar E uma cama redonda pra gente se amar O tombo parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor te faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz o inferno o paraíso E do sorriso uma sorridão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado De tudo a gente pensa ser feliz Que enlouquece o coração E do sorriso uma sorriso Que enlouquece o coração E do sorriso uma sorriso Que enlouquece o coração Quando um grande amor se faz E o nosso corpo e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Onde está você E saiu Pra ir buscar Uma estrela E nunca mais voltou Ui meu coração Diz 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 pra mim Onde se escondeu Em que lua Vai voltar Em que sonho Lote logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Do nosso amanhã Do nosso amanhã Ah, eu vejo anjo Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Só tem gosto De maçã Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz 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 pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não tenha Não tenha medo desse amor bonito Na sua manhã Eu vejo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Ui, meu coração Ai, meu caicó Simbora, chefe de barra Ui, meu coração Essa dói Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, 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 me leva pra casa Ai, meu coração Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Meu amor Meu amor É você Tive que perder você Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei Cansei de ver o sol Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Tive que perder você Tive que perder você Tive que perder você Comigo Comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Bora, Caicó Vem Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra Quem lembra Quem lembra Quem lembra O meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o Seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Pro seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só... Ô meu mel, Chalice Bar É... Tch, 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 tch Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo Quem gostou, bate palma pra nós aí Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro Despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã Tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também Se ela também é sua Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Ei Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Prendeu a acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Bringam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Mas não procura Também não procuro Também não procuro A gente fica sem se amar 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 Com amor Quando se vai Este é a marca da paixão Feito o cio de uma loba Feito o uivo de um cão É feitiço que não sai E acelera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Você deve lembrar, né? Vem! Chora, coração Yeah, 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 yeah Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão E vem! Chora Vai, Caicó! Chora Cora Cora Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, esbá! Chora, esbá! Chora, esbá! Chora, esbá! Chora, esbá! Chora, esbá! É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora, coração Passarinho na gaiola O nosso tempo aí Mais uma vezinha, Caigão, vem Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É o Célios Vá Vamos beber que a má tá complicada, vai Chora, coração Passarinho na gaiola Chora, coração Passarinho na gaiola Eu não posso esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Vem, 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 vem Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa de sado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa de sado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo 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 Amor com cheiro de shampoo